Fala galerinha! Então, né, hoje, ai meu Deus, do nada a Seara para, vai me patrocinar, é FIA! A gente tava no pé, mas hoje a gente decidiu ir em um lugar, a gente vai no Nabita, que é um lugar que tem na cidade que eu nunca fui lá, vamos ver se é top! Amor de verdade, não acaba não, mesmo que a distância às vezes atrapalhe. Quando o dia amanhecer, o sol vier me aquecer, meu coração de barco a vela vai navegando o seu mar. O seu colo, o meu destino, seu olhar, meu paraíso, seu sorriso, me enche de vida. Me faz sonhar, me faz voar, vou te encontrar, vou te beijar. Cheguei pra te amar, trouxe estrelas pra plantar, nosso céu particular. Cheguei pra te amar, nós dois na constelação, universo de barco... Fiscalização veio aqui, falou com a gente, disse que era disco... Fiscalização é uma porra, aquele cara é o que, o dono daqui, né? Aí ele falou com a gente que a gente não poderia gravar, porque tá aí a reforma. Nada veio... É, não é não, é 13, tem lá o adesivo. É a idade. Menino, eu tô chocado até agora, né? É a primeira vez que tu avisa aqui. É a primeira vez. Mas eu vou te dizer que nesse tempo eu pensei demais, fiquei alto demais, eu fumei demais. Você é igual a todas as demais, que sempre voltam querendo mais, mais. E eu sei bem do que você precisa, mas não sou eu que vou te dar, não, não. Eu vivo bem e você vive a vida, de preços que eu não posso pagar, não, 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 não. O véio faça aqui de novo e autorizou! A gente vai lá agora. Gente, a gente chegou na Bicau, rapaz, deixa a gente gravar. Só que tipo, essa parte de lixo você ignora, e depois passa. Agora, ó como vai ficar. Tá em construção. Imagina aí. Tipo, só pra você ver o caminho, que é difícil. Aí vê o caminho todo, aí eu fico tipo, meu Deus, como é que eu vou reagir a isso? Não sei. Vamos lá ver. É frequentado igual. Eles atrapalham um pouco o ter lixo já. Mas como eu disse, eu vou reformar tudo isso aqui. Isso aqui é antigo. Seja meio, mas não vamos olhar não. O tempo passa, e eu só penso em vocês. Se foi farsa, eu não consigo entender. Não me atrasar, só me explique por que tu... Segundo dia de caminhada. Muito duro. Tô muito louco. Garrafinha de água. Vai. E muito buraco. E muito buraco. E muito buraco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.